Canaltech Especial IFA 2014, fique por dentro de tudo o que rola na feira com a gente! A Microsoft não veio para a IFA 2014 com um stand próprio, mas no espaço da operadora Vodafone, conseguimos dar uma olhada no novo modelo Lumia 830. A empresa está chamando o smartphone de seu novo flagship acessível, ou seja, o seu carro-chefe que deve bater de frente com os principais lançamentos de concorrentes no setor de smartphones intermediários. O design do 830 não foge muito da proposta dos modelos coloridos da série Lumia, especialmente o Lumia 930. Os dois smartphones são praticamente gêmeos. O 830 é compacto e tem uma aparência bem robusta, com o corpo construído em policarbonato com a moldura metálica em alumínio. Ainda assim, o Lumia 830 é o smartphone mais leve da família, com apenas 150 gramas e 8,5 milímetros de espessura. A diferença é sensível em relação a outros dispositivos Lumia e garante um encaixe confortável na mão. O display IPS LCD do 830 traz uma resolução de 1280x720, que, convenhamos, na tela de 5 polegadas pode forçar um pouco a amizade, né? Isso não significa que a tela seja ruim. As cores são vibrantes e têm bons ângulos de visualização, mas não se equipara com o que podemos ver hoje em dispositivos de topo de linha. Nós também notamos bastante reflexão já sob a luz artificial, o que pode complicar ainda mais o uso em ambientes externos. No conjunto da obra, a câmera traseira do dispositivo de 10 megapixels é um dos destaques do 830. Ela vem com estabilização ótica de imagem, ângulo amplo e com a tecnologia PureView, que melhora a captação em ambientes escuros. As imagens clicadas têm boa fidelidade de cores e o aplicativo da câmera é bem ligeiro. Por dentro, o 830 carrega o processador intermediário Quad-Core Snapdragon 400 de 1,2 GHz da Qualcomm, além de 1 GB de memória RAM e 16 GB de armazenamento interno, expansíveis com cartão microSD. Isso tudo garante ao aparelho uma resposta ágil e fluida, sem nenhum tipo de lag aparente, mesmo quando circulamos por diferentes aplicativos de uma só vez. Passamos pouco tempo com o gadget e ainda não podemos afirmar com certeza, mas a bateria tímida de 2.200 mAh pode complicar um pouco a vida do usuário se considerarmos o tamanho do display. Assim como o Lumia 930, no entanto, o 830 virá com tecnologia de carregamento sem fio, o que pode ajudar um pouco nisso. É verdade que chamá-lo de flagship é um pouco de malabarismo marqueteiro da Microsoft. O principal dispositivo high-end da empresa ainda é o Lumia 930, mas pela faixa de preço anunciada de 330 euros, cerca de R$ 960 sem impostos, o 830 é um bom incremento ao portfólio da Microsoft após a aquisição da Nokia. É cedo para saber, mas o dispositivo pode render um bom volume de vendas para a companhia, principalmente em mercados emergentes, onde a demanda por smartphones intermediários avança bastante. Se gostou, curta aqui embaixo e assine nosso canal do YouTube. Todos os dias tem vídeo novo para você! Tchau, tchau!